Eu calço é 37, meu pai me dá 36, dói mas no dia seguinte, aperto meu pé outra vez, mas eu já tô decidindo, vale pra ver o que eu aposto, vou escolher meu sapato e andar do jeito que eu gosto, e andar do jeito que eu gosto, por que cargas d'águas você acha que tem o direito, por que afogar tudo aquilo que eu sinto em meu peito, você só vai ter o respeito que quer na realidade, no dia em que você souber respeitar a minha vontade. Pai eu já tô indo embora, quero partir sem brigar, já que escolhi meu sapato, que não vai mais me apertar, que não vai mais me apertar. Que cargas d'águas você acha que tem o direito, de afogar tudo aquilo que eu sinto em meu peito, Você só vai ter o respeito que quer na realidade, E não vai mais me apertar, que não vai mais me apertar, que não vai mais me apertar. Já escolhi meu sapato Que não vai mais me apertar O pé Parti sem brigar Já escolhi meu sapato Que não vai mais me apertar Que não vai mais me apertar Que não vai mais me apertar Que não vai mais me apertar